Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Eita, mano, agora eu ia Explora aí, papai Tá lá, o poço escravo, tá ali, vinte, entrou no paque Vai, vai, vai Vai, vai, vai Porra, não entra aí, mas não vai não, me derrubou o cara aí, pessoal Tem que tirar o peso aí, pô Tem que tirar esse peso aí, pô Tem que tirar o peso mesmo Tira o peso daqui, o peso daqui Dá uma rodadinha Dá uma rodadinha Dá uma rodadinha Já o seu terceiro 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 ali ó Vai terceiro terceiro Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá